Música Bom, nós estamos aqui agora no bairro Mons Fernandes, isso aqui é o terreno aqui da escola Polivalente, onde uma árvore caiu em cima do muro e atingiu também ali uma residência. Caiu o quebrotelha, telhas caíram em cima do carro, tem um veículo ali, Corolla, estacionado na garagem. E segundo informações, alguém colocou fogo aqui, nesse pedaço aqui do lote da escola. Esse fogo se alastrou, pegou essa árvore aqui, vamos ver a árvore ali, pode observar que do lado de cá só tem só a capa. Esse fogo queimou durante um bom tempo, até que o tronco não suportou e aí a árvore caiu. Essa árvore aqui é uma árvore antiga, uma árvore enorme. Eu estava no caso, aí eu ouvi aquele barulho, eu fui lá fora olhar, saí a árvore em cima do carro, da garagem. Sim, aquele barulho horrível. Ouvi aquele barulho, estou tremendo até agora. E criança, não tinha na área seguida? Tinha até uma bebezinha de 5 meses, só estava na casa da minha irmã. A minha só, porque a menina estava na casa da minha irmã. Mais alguém aqui foi pro caso próximo a você aqui? Não, eu vi até o 3, estou sem luz, estou caro, estou parado, é horrível. É tudo indica pelos que estão presenciando o fato aqui, estou com o meu, um dos piólogos aqui, vou começar também a fazer um relatório. Eu me vi que é uma proposta de mim, um copilão, um copilão, um copilão mesmo. Ele é o todo do fato para sair e fazer todos esses pratos. Eu não sei quem foi isso todo, é alguém da escola que a própria autora deve estar bem em farmácia. Bom, agora nós estamos aqui embaixo, os funcionários aí da prefeitura estão auxiliando aqui, cortando os galhos que ficaram aqui. O proprietário do veículo também está ali, retirando agora os outros pedaços de telha. Vai tentar mostrar ali o veículo. É um corola. Nesse momento eles estão retirando os galhos ali de cima da telha, que foi onde? Quebrou toda a varandinha ali. Telha, pedaço de galho caíram aí de cima do veículo. O trabalho de corte está sendo feito pelos funcionários da prefeitura municipal. A gente pode observar também que a árvore atingiu aqui alguns fios. Então nesse momento aqui os moradores estão sem energia, sem telefone. Um dos moradores aqui é muita sorte de não ter atingido nenhuma pessoa nesse momento. Geralmente tem pessoas nesse local. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.